Música Continuar aqui, olha, na Travessa Esperança, lá no bairro São Francisco, um enorme esgoto a céu aberto tira a tranquilidade das famílias. O problema começou depois que um veículo pesado passou no local e estourou os canos. O esgoto começou a transbordar, exalando aquele mau cheiro terrível. Vamos lá, repórter Celildo Mello. Rogério Venceslau, nós agora estamos na Travessa Esperança, no Conjunto São Francisco, para mostrar um problema que há mais de dois meses vem atormentando os moradores dessa localidade. É esse esgoto a céu aberto que a gente acompanha nas imagens do David Chesman. De acordo com informações dos moradores, ali à frente, onde tem uma parte que está tapado o buraco com concreto, os restos de concreto, passou o caminhão ali e quebrou o cano de esgoto sanitário. E esse cano obstruído não dá mais vazão. A gente vai mostrar agora a situação dos moradores para passar por essa vala que se formou com uma fedentina insuportável. E fica assim, tanto no verão, quando está fazendo sol, quanto no inverno. Só que no inverno, o problema é que a água acumula também nos quintais dos moradores. Eu vou conversar agora aqui com esse morador. Qual é o seu nome? João Júlio Lima da Silva. Júlio, o que mais tem incomodado vocês, além dessa fedentina, né? Olha, o que vem atrapalhando a gente aqui é porque aqui é um local que passa bastante criança para o colégio. E a gente não aguenta mais com essa fedentina, os nossos poços. Porque esse daqui já deu infiltração, portanto a gente não pode usar mais água. A gente pegou água aqui da vizinha. E assim, é muito forte. É muito forte porque eu já fui no Depasa e eles vieram com todo o carinho do mundo. Mas não é mais com eles, é com a Emurbe. A Emurbe eu já fui três vezes lá. Uma vez eu fui bem atendido, a outra duas vezes eles falaram que não podiam vir porque o caminhão era muito grande e não entrava na rua. Eles têm que fazer uma obra para desobstruir o esgoto lá do cano que foi interrompido para que possa voltar a fluir novamente a rede de esgoto e assim acabar com essa água podre que está empoçada aí. Isso mesmo, isso mesmo. Eles vêm com o maquinário que eles têm, com o poder que eles têm, eles podem muito bem fazer isso em questão de três, quatro horas, que é uma coisa bem simples de fazer. Os moradores, alguém da associação de moradores já esteve lá na Emurbe fazendo esse pedido para que eles possam vir? Já, foi um outro rapaz lá e eles não vieram. Até hoje eles não vieram, não obtemos êxito de eles virem aqui. Bom, Júlio, muito obrigado pela tua participação. Aí, portanto, Rogério, é esperar então que o poder público possa vir aqui e atender a reivindicação dos moradores porque a situação aqui, olha, Rogério, não é nada fácil. Senildo Melo para o Gazeta Alerta. O secretário Jackson Marieiro, vamos ajudar essa comunidade, secretário. Eu sei que a demanda é muito grande, a agenda é lotada, são muitos problemas, mas vamos ver se dá para dar uma mãozinha para esse povo aí, que o negócio está feio, hein? Vamos aguardar aqui que a Emurbe, o secretário Jackson Marieiro, que é meu amigo, possa atender aí essa comunidade, né? Porque o negócio está de lascar, não está dando para aguentar. Quase estou sentindo um cheiro daqui de dentro do estúdio, só vendo as imagens.